E quem não poderia faltar no nosso programa especial do Dia das Mães é em Foco Modas. E claro, junto comigo para falar sobre as novidades da loja, a Fábio. Tudo bom? Tudo bem, Thiago. Muitas novidades para as mães, né? Verdade. A gente já prepara a loja, deixa bem especial mesmo para que todos tenham bastante opção aqui. É verdade. E eu quero já começar a falar para o pessoal que vocês estão com uma promoção especial agora. Quem comprar aqui na loja vai estar concorrendo o quê, Fábio? Sim, agora essa semana quem comprar aqui conosco vai estar concorrendo ao book fotográfico com o Clayton Biagi. Já é nosso parceiro em várias outras comemorações. Comemorações, é verdade, né? Então é um presente maravilhoso para homenagear as mães. Esse é o segundo ano que você está sorteando um book dele, né? Isso mesmo, outra vez foi um sucesso. Vai virar tradição, hein? Fica muito lindo, vale a pena. É verdade. E olha só, então o que você comprar essa semana, você vai ganhar o seu cupom, aqui vai preencher, vai estar concorrendo então esse book fotográfico especial. Vamos mostrar as peças? Vamos mostrar, né? É só um pouquinho do que chegou, tá, Thiago? É verdade. Tem muita novidade. É verdade. Olha só, começando por esse casaco pink, que está realmente sensacional. Olha que luxo, né, Thiago? Nossa. É uma peça clássica, mas que a gente recebeu em cores diferenciadas esse ano, realmente está muito especial, tá, Thiago? É verdade. Como você falou, é uma peça clássica porque é a lã batida, é a tradicional, mas com cores vibrantes, né? Cores muito lindas, tá? Veio pink, off-white, vermelho, azul marinho, então tem cores para todos os gostos. É verdade. São casacos do Rio Grande do Sul, com corte maravilhoso, veste super bem, tá? Nossa, perfeita essa peça aqui. Exato, para presentear também, né? Com certeza, olha só. O outro, como a gente falou, tem nesse... É um creme, um off-white, né? Isso, Thiago. Esse tom, né, Fábio? Exatamente. Esse já é um casaco com corte diferenciado aqui na cintura, né? Evazê, que está mais soltinho. Certo. A gola também não é tão tradicional. Então a gente tem os casacos em lã batida de todos os modelos, Thiago. Os mais tradicionais até os mais despojados. Os mais modernos, né? Isso, do PP ao GG. Então tem toda a numeração, está bem legal mesmo. Esse é um vestido, não. É uma blusa colete? Thiago, esse é um colete, olha. É um colete comprido, né? Mais compridinho, estilo sobreleguem. A gente recebeu alguns outros modelos também, tá? Esse que eu estou mostrando, ele é todo franjado. Tem essa franja. É peça exclusiva aqui na loja, tá? Olha só, você coloca um cintão aqui e fica perfeito, né? É um show, né? Então as franjas estão super em alta. É uma peça, mesmo sendo no fio, que está super em alta. É verdade, né? Com detalhes modernos, né? Com esses detalhes diferenciados, né? Muito bacana essa peça. E nosso último modelo dessa semana, também um colete, né, Fabi? Que estão usando bastante. Estão fazendo composição com camisa, né? Muito colete, Thiago. A gente tem os coletes de bicho, até a Letícia está desfilando um todo tigresa. Então tem bastante modelos de colete, todos os comprimentos também. Certo. Fica um luxo, né? Com a camisete, como você falou, fica lindo. Que linda essa peça aqui. Linda, né? Que gostoso de tocar, né? O toque está maravilhoso mesmo, Thiago. Gente, olha só. E ele fica cinturadinho, fica muito bacana. Bem jovial mesmo. Muito bem. Olha, a gente poderia ficar falando aqui um tempão dessas peças, porque tem muita opção. Ela queria mostrar muita coisa. Queria. Mas olha só, hoje, programa especial do Dia das Mães. Muitas lojas também estão aqui participando do programa. Mas em foco, não poderia deixar de participar. Agora, então, essa semana com promoção especial, né, Fabi? Vamos lembrar mais uma vez, pessoal. Venham aqui na loja. A gente vai estar com todo carinho aí, entregando esse presente para as mães, né? Que é o book fotográfico com o Clayton Biagy, né? Isso é verdade. Preenche o cupom e está concorrendo. Muito bem. Então, gente, olha só. Não deixe para depois. Passa aqui no Enfoco Modas. Tem muita coisa bonita. A gente mostrou só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas, assim, na loja tem muita opção mesmo. As calças estão muito bonitas. Legs, casatas. Verdade. Tem opção mesmo. E a gente realmente está preparado para o Dia das Mães. Deem uma passadinha para ver. Então, para você vir até o Enfoco Modas, vamos lembrar o endereço e o telefone? O endereço é na rua Sousa Naves e o telefone é 3037-1400. Fiquei em frente ao Correio Central. Isso eu não posso deixar de falar. É verdade. Mais fácil de localizar. É um ponto de referência, né? Isso é verdade. E agora você confere um editorial especial aqui da Enfoco Modas. Obrigado, Fábio. Obrigada a você. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri